Olá a todos, meu nome é Matheus Vitor Ribeiro Peneluca, eu sou orientado pelo professor Osto Luiz Conrado dos Santos, sou aluno da UFBA, estudante de graduação de medicina, estou no sétimo semestre atualmente e bolsista do PIBIC. O meu estudo, que tem por tema pato spotter, é sistema computacional para estudo de associações anatomoclínicas em larga escala, é um estudo comparativo de estimativa manual e automática computacional da fibrose intestinal em biópsias renais, com parâmetro de avaliação do sistema de estimativa automática. Esse estudo faz parte de um grande estudo computacional de associações anatomoclínicas em larga escala. Como introdução, nosso estudo visa fazer uma morfometria de biópsias renais. Nós temos uma grande problemática, que são as doenças renais crônicas, que são alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal em múltiplas causas e múltiplos fatores de risco, segundo o Ministério da Saúde. A doença renal crônica, em diferentes países, tem a prevalência em 7,2% para pessoas acima de 30 anos e 28% a 46% para pessoas acima de 64 anos. No Brasil, ela vai afetar cerca de 10 milhões de pessoas que têm disfunção renal entre 50 pessoas para 100 mil habitantes. são de doenças renais crônicas. Isso aumenta substancialmente os custos com o sistema de saúde público. Paralelo a isso, as apoliproteínas é uma proteína que se liga a lipídios, formando uma lipoproteína. Ela vai estar associada a diversas doenças, como aglômero, esclerose segmentar e focal, nefropatia associada ao HIV, esclerose hipertensiva e nefrite lúpica na população afrodescendente. Existem duas variantes de risco renal no gen da apoliproteína L1, denominadas G1 e G2, que aumentam os riscos de possíveis disfunções renais. O nosso estudo vai se nortear na identificação dos arquivos do serviço de referência em patologia renal da Fiocruz em biópsias renais. Nós iremos fazer a separação de controles pareados por sexo e enfermidades renal para cada paciente dos grupos com hemoglobina AS ou variantes de risco da apoliproteína 1. Vamos caracterizar clinicamente esses pacientes com base em informações colhidas dos formulários de solicitação de biópsia e vamos fazer a morfometria da fibrose intersticial. Primeiramente, através da biópsia renal, o patologista irá fazer uma análise no microscópio e fazer a morfometria através do programa conhecido como o Image ProPlus, que está aqui a foto dele, como vocês podem ver. Nós temos aqui uma lâmina sem a marcação e uma lâmina com marcação. Iremos fazer diversas marcações semiautomáticas e depois elas serão automatizadas, criando assim um banco de dados dessas informações mapeadas. As próximas etapas da nossa pesquisa serão a seleção dos casos dos pacientes com hemoglobina S e variantes de risco da apoliproteína 1 e controles pareados, levantamento dos dados clínicos, laboratoriais e morfológicos, análise morfométrica manual e semicontitativa da fibrose córtico-renal. Iremos utilizar também a comparação da estimativa manual semiautomática com uma estimativa automática, utilizando um software padrão baseada em intensidade de vermelho do pixel. A criação também de um banco de dados, de imagens anotadas de fibrose intestinal cortical-renal. Revisão da literatura, análise dos resultados dos exames e, por fim, iremos fazer uma redação e apresentação dos trabalhos em futuros congressos. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado. Essas são as referências.